Olá pessoal, tudo bem? Estou anunciando esse aparelho, modelo Cybersound. É um rádio portátil que toca CD, CD MP3, pendrive e cartão SD, além do toca-fitas também. Então eu gosto de mostrar o produto em funcionamento para vocês verem aqui como está o estado real do aparelho. Então eu coloquei na função rádio, função rádio, aqui, FM, viram, mudar para M, a M normal. Ele possui um botão que dá um reforço no grave dele, que é esse botão aqui. Então você dá um reforço no grave dele, tem entrada de fone de ouvido e tem algumas funções que vocês vão ver aí no descritivo do anúncio. Vou colocar funcionando as outras funções que é o CD, o pendrive e a toca-fitas para vocês verem em funcionamento, ok? Então eu vou colocar aqui na função MP3, abrir a portinha, vocês veem que tudo está funcionando normal. Fechei a portinha, vai reconhecer o CD de MP3, apertar o play, aumentar o volume, passar a faixa. Então, função MP3 e CD normal, as outras funções agora. Então agora eu vou colocar na função USB. Então para acessar o USB, você tem que deixar a tecla play, que é essa apertada por 3 segundos. Já leu o USB. Convertendo para USB, ele vai fazer a leitura natural do pendrive, vocês estão vendo que está piscando. Achou as faixas, apertei play, pronto, já está rolando o USB. No caso é um cartão de 8 GB que está lendo agora. Passar a faixa. Outra faixa. Aqui você está botando o reforço do grave. Pronto, stop. Função tape. E a última função que eu falei para vocês é a função tape. Então, vocês veem a portinha abrindo. Fechando normalmente. Vou dar um play aqui no tape. Vou ver. Então, vocês viram o produto em funcionamento em todas as funções. Está aqui o aparelho. Ele vai na caixa. Ele não está novo. E acompanha também o manual. Então, aguardo o seu lance. Obrigado por ter assistido. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí